Fala, galera! Tchud, bem com vocês? Galera, estamos aqui, ó, feriadão, vamos fazer o almoço. Lembra do vídeo que eu fiz, que eu joguei aí, limpando o palmito aqui, ó? Hoje nós vamos fazer a salada dele, hein? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele assim, in natura, cru, é top. Então aqui, ó, vai fazendo, fritando bacon. Bom dia, galera! De novo, de novo, de novo! Bom dia, galera! De novo, de novo, de novo! Bom dia, galera! E, gente, já deixa aquele like no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí. Vamos ajudar, bater os 10 mil. Compartilha e vai que bora. Vamos aqui na saladinha, o almoço aqui no feriadão. Nossa cozinha aqui, ó, topzona. E aí, galera, igual eu vou cortar o palmito, ó. Já ele fininho. Essa parte já tá toda limpa, né? Aquele, o sujo já tirei. Aí, galera, a gente costuma fazer assim, ó, bem picadinho. Pica assim, é grosseiro mesmo. Não tem negócio de padrão, não. Ele é todo macio, a gente vai mastigar. Tem esse negócio de, ah, fininho ou do mesmo tamanho, não. Ele vai cortando ele assim, ó. Olha como esse palmito é bonito ali, branquinho. E agora, nem preciso colocar água embaixo na vazia, gente. Porque ele não vai enrochar. Se enrochar, é bem pouquinho. A gente vai comer na hora mesmo. Só não pode aguardar pra muito tempo. E assadinha é super fácil de fazer. Aqui é só o palmito mesmo. O tomate. Aí joga o azeite. Tempera com sal. Palmito doce. Que nem quando tá... Quando tá limpando o frio com vocês. Esse aqui é um palmito doce. Eu não sou chegador amargoso, não. Tem gente que gosta. Aí, assim, pode encher a panela que a gente gosta aqui, viu? É... Na verdade, né? A gente comprou o palmito que era pra fazer a torta. Acabamos que não fizemos a torta. Vamos comer toda a salada. Deixar a torta pro outro dia. Deixa muito like, galera. Deixa like e muitos comentários. Se vocês quiserem ver a gente fazendo a torta aqui de palmito. É... Palmito com... Bacalhau. Mas tem que deixar muito like nesse vídeo aqui. E no outro vídeo também é lá o descascador. Descascando ele. Limpando o palmito. Aí o processo é esse aqui, ó. Pronto. Já é só cortar. O bicho por si só, ele já é temperado e gostoso. O bom de estar mostrando aqui pra vocês. Talvez tenha aí pessoas que não conhecem. Ou acham que não dá pra comer. Aí, ó. Dá pra comer sim, viu gente? Pode fazer que vocês vão gostar. Aí, gente. Só a delicadeza da uma salada aí pra vocês verem, né? Como que a gente faz um negócio todo delicadinho aqui, ó. É desse jeito aqui mesmo. O gostoso. Vai cortando. Não sei se é esse negócio de padrão. Não sei se é esse negócio de quadradinho. De máquina. Não. Vai cortando aqui mesmo no... No olhômetro mesmo. Assim, ó. Agora, o tempero, gente. É... É coisa fácil. É... Cheirinho verde. Que é salsa, cebola. Buento. Não. Temperinho verde pra colorir um pouco, né? Pra ele não ficar muito branco. E o azeite. Azeite, preferência, o extra virgem. De qualquer marca que vocês quiserem. E o sal. Pra dar aquele sabor. Um pouquinho de sal. E pronto. Tá feita a salada. Gente, agora que eu vou colocar o limão. Que o João esqueceu do limão. É, o limãozinho mesmo é bom, hein? É gostoso. Hum, pra dar aquele gostinho bem azedinho. Aí, gente. Praticamente aí, ó. Nossa salada do palpito, ó. Agora tá super top, ó. E agora eu vou servir meu prato, né? Vou mostrar pra vocês. Pra encerrar o vídeo aqui com almoço. O nosso vídeo aqui em casa. Fazendo na nossa cozinha. Fazendo nossas comidas aqui. A galera sempre tá pedindo pra gente voltar a fazer os vídeos aqui na nossa casa. Com ela, né? Participando. Tá aí, então. E agora deixa eu montar meu prato aqui. E almoçar. Aí, galera, ó. Saladinha de... Saladinha de palmito, ó. Ó como que ficou. Vou mostrar pra vocês, ó. Assim. Branquinho, colorido com tomate e o cheiro verde. Agora almoçar, né? Então, galera. O vídeo é esse aqui mesmo. A nossa salada de palmito que eu falei com vocês que eu ia fazer a torta. Acabando. Nós não fizemos a torta. Vou deixar por do caseão. Mas deixar muito like aí se você quiser que a gente faz a torta, né? Mas aqui tá a nossa salada de palmito. E vamos almoçar aqui, curtir nosso feriadão pra descansar, né? Que amanhã tem trabalho de novo. Agradecer a vocês pela audiência. E tchau. Até mais. Até também. Fui. Tchau. 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 Tchau.